Olá, no Arena 180 desta semana nós vamos conferir uma matéria exclusiva com o Astrilo, ex-jogador de Ceará. Alô amigos aí do Sertão TV de Quixaramubim, forte abraço pra todos. No Álbum 180 nós vamos conhecer a história do Botafogo da Canafístula. Aqui a Canafístula, se conselha de bom jogador, devido a essa indústria. Vamos ter também uma entrevista exclusiva com a presidente do Atlético Cearense. Você tem que decidir, ou você se milindra ou você luta. Dentro de um futebol masculino, mas eu não preciso ter um pensamento masculino pra fazer futebol masculino. Vamos conhecer também o programa Mulheres em Campo. Não adianta nada três mulheres falando de futebol, falando que a gente merece um espaço, se a gente não dá espaço pra outras mulheres. E claro, vamos falar dos times cearense, Sul-Americana, Copa do Brasil e também Copa do Nordeste. Nesta quinta, 18 horas, na Sertão TV.